Ela viu o produtor que é negão, eu gosto, eu gosto, ela viu o produtor que é negão, eu gosto, ela viu o produtor que é negão, ela falou que gosta da Trump, então vem com a sua chininha, vem com a sua chininha. Hoje te bota, 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 não contuca sorte, só contuca glock, se os alemão brotar eu meto braço. E eles não conto com a sorte, só conto com a Glock Se os alemão brotar eu meto o bala Que hoje é gigante de bala, que hoje é gigante de bala Mantenha o piloto no shopping, mantem o piloto no shopping Traz as pra bate time, traz as pra bate time E também a tala corte, e também a tala Que hoje é gigante de bala, que hoje é gigante de bala Mantenha o piloto no shopping, mantem o piloto no shopping Traz as pra bate time, traz as pra bate time E também a tala corte, e também a tala Coxa